O grupo de patinação atuando aqui na Praça do Céu, Feira de Santana, bairro Sinal de Nova. A galera fez um espetáculo aí, tiveram também hoje em feira, tiveram uma experiência com a equipe de Salvador, fazendo uma espécie de intercâmbio, onde treinaram, estrearam no esporte, é ioc, o nome do esporte, uma espécie de jogo de futebol praticado com essas raquetes. Só mostrar a borda, isso é meio de estrovengas aqui, tipo antes, é uma arte, uma arte com uma pá, porque se faz a arte, o rastreamento, o acompanhamento da bola, seria até fazer gol naquelas caixetinhas que tem aqui, nenhuma extremidade, ainda a outra. Então, fez uma disputa hoje, neste 7 de abril de 2017. Esse ano vai ter vários campeonatos, então, preparem-se, é já se falando, muito obrigado. o que é esse bastão? Acha, 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 acha